Cambará do Sul, terra dos cânions. Aqui eu vou fazer uma boa comida, chaleiro, o bule, a água, a lamparina e o cilindro para fazer a massa, sovar a massa e o moedor de carne. Monumento em referência ao melbordozinho em Cambará do Sul. Souvenirs em Cambará do Sul. A porta da igreja se abrindo. Lá está o padre abrindo a porta. Bom dia, bom domingo. Igreja de Cambará na Praça Central. Secoia Lunar, na Praça Central de Cambará do Sul. Secoia Lunar, Cambará do Sul e a sua igreja central, Igreja São José. Passo Mãe Seu Pau, Prefeitura Municipal de Cambará. Sinfonia da Natureza e Capital do Mel.